Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma denúncia e algumas considerações sobre o momento que a gente está vivendo aqui no estado do Piauí e aqui na região Nordeste. Algumas semanas atrás, eu notei que as redes sociais têm sido muito ostensivas em relação aos jornalistas que são críticos. São pessoas que entram nas redes sociais para denegrir, para atacar, para cobrar do jornalista como se fossem estes os editores, como se fossem estes os proprietários dos veículos, quando na verdade eles são serviçais do governador e dos seus pré-candidatos a prefeito, que são quatro. O governador do Piauí apresenta quatro pré-candidatos a prefeito em Teresina e fazendo acordos com todos eles. Além do candidato do seu partido, PT, ele tem mais o doutor Pessoa do MDB, tem mais o capitão Fábio Abreu, que é do PL, e uma candidata chamada Simone Pereira, que é do PSD. Acredito que ele deva ter mais nomes aí, que estão agregados a estes. Porque eu vi também a mobilização do doutor Pedrosa, que é o pré-candidato do PDT, mas que o partido, ele está rachado. O partido, o diretório municipal, já havia firmado um compromisso prévio de apoiar o pré-candidato do PSDB, o professor Kleber Montezuma. E por conta disso, não aceita a candidatura própria, ele acude, segundo o que se diz dentro do diretório municipal hoje, a palavra empenhada, que tem que se cumprir, porque em política é importante o cumprimento da palavra. Mas eu vejo aí o doutor Pedrosa, acima e abaixo, com o doutor Pessoa, tomando café praticamente todo dia, e disse, olha, nós estamos afinados em relação às nossas propostas. Que eu saiba, o candidato a prefeito, ele é um adversário. Ele não é um elemento que fica lá trocando ideia, que fica lá alinhando propostas. A não ser, evidentemente, que num segundo turno, na eventualidade de um segundo turno, não é o caso ainda, porque não existe nem, não temos nem pesquisa, informações para dizer se vai ou não ter. Pode ser que tenha, né? E o que define o segundo turno é o segundo turno. Eu lembro que em 2010 o PTB estava palavrado com o PSDB para apoiar a candidatura do doutor Silvio, e aí o PT mandou aqui um sujeito chamado Padilha, e ele levou o PTB inteiro, João Vicente Claudino, o então prefeito Helmano Ferrer, e levou todo mundo para apoiar a candidatura do Wilson Martins, que era o candidato do PSB, mas apoiado pelo PT. De modo que esse negócio de fazer uma previsão de segundo turno, antes do primeiro turno, é uma coisa assim, fora de contexto. Mas, dito isto, a gente faz críticas baseadas na realidade. São informações que você apura, que você busca, que como jornalista você peregrina, e entrevistando pessoas de todos os naipes, de todos os partidos, de todos os grupos. E às vezes até esperando que estas pessoas, dividindo com elas, colocando nos grupos as matérias, os vídeos, as entrevistas, para que elas possam opinar em função daquilo que elas veem, leem, assistem. Mas não é o que acontece, porque eles, na verdade, não assistem nada. Eles não veem nada, eles não leem nada. O que eles querem é, única e exclusivamente, denegrir, agredir o indivíduo. O que eles querem é só isso. Eles não querem ler. Não adianta você compartilhar com esses grupos formados por elementos pagos pelos governos do PT, ou pelos elementos que são aliados dos governos do PT. Porque eles não estão ali, absolutamente, para ver nada. Eles estão ali só para atacar, só para agredir. Para tentar impedir o seu livre exercício da função de jornalista. Para fazer patrulhamento sobre as suas ações. O patrulhamento é uma das coisas mais deploráveis que pode haver dentro de um sistema político. Você dizer uma coisa e a pessoa, ah, mas você falou desse, por que é que não falou daquele? Ah, mas você criticou esse, por que é que não criticou aquele? Isso aí vem da autodeterminação, ou do veículo ou do indivíduo. No meu caso, ele dizia, olha, você tem um pequeno portal, você tem um pequeno canal de YouTube, por que é que fica assistindo? Ou então, por que é que se importa tanto com esse pequeno canal, esse pequeno site, e fica agredindo? Já que não tem serventia, já que não tem importância, que não tem impacto, que não tem representatividade. Esse é um questionamento que eu faço. Mas eu lembro bem, que dentro dessa mesma situação, está acontecendo agora no Rio de Janeiro uma investigação do Ministério Público, a partir de elementos pagos pelo governo do prefeito Marcelo Crivella, que é de longe um dos piores governos de toda a história do Rio de Janeiro, já tão maculado por governos ruins. Basta ver que agora o próprio governador foi afastado por conta de corrupção, o que é muito triste, o que é profundamente lamentável. Mas o senhor Marcelo Crivella contratou elementos chamados guardiões, que são milicianos sem crachá, onde cada um deles recebe a quantia absurda de 10 mil reais todos os meses. Sendo que o coordenador desses grupos, cada um deles, são inúmeros grupos, de acordo com as informações que nós obtivemos, são cerca de 500 grupos espalhados por toda a cidade. Qual é a finalidade disso? Eles fazem parte de redes sociais e eles se espalham fisicamente dentro das estruturas do poder municipal, hospitais, escolas, cada equipe de reportagem que vai ali fazer uma matéria para mostrar a realidade que é vivenciada pelo sistema municipal, situação dos hospitais extremamente precária, cada equipe de reportagem é agredida por esses elementos autodenominados guardiões da municipalidade, que são, como eu disse, milicianos sem crachá. E o senhor Marcelo Crivella é o grande responsável pela manutenção desses esquemas. Ele hoje se apresenta como um elemento da direita, muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Mas todos sabemos que na condição de senador, que na condição de político, eles e seus... Eles, que eu digo, os que pertencem ao esquema do Crivella e seus sectários, sempre se ligaram ao PT. Então eles trouxeram toda essa sistemática de atuação, todo esse modelo de atuação, eles trouxeram do PT. Esse negócio de ficar agredindo as pessoas, fazendo patrulhamento, tentando impedir você de exercer o seu trabalho. Aqui em Teresina, no estado do Piauí, quem faz isso são os grupos ligados ao deputado Fábio Abreu e ao deputado Fábio Novo, deputado federal e outro deputado estadual, que vivem agredindo. Ah, mas você faz matéria disso e não faz daquilo. Ah, você faz matéria... Como se você pudesse dar conta de todas as matérias do mundo, não é? Porque já é bastante trabalhoso você fazer investigações para identificar, denunciar, com base, as irregularidades praticadas por um governo como o do PT aqui no estado do Piauí. Para que se tenha ideia, se você observar bem, dentro da média, nós temos entre cinco e oito escândalos todos os dias. Não dá nem para noticiar os escândalos que existem na esfera do governo municipal. Mas qual é o objetivo desses grupos do senhor Fábio Abreu, do senhor Fábio Novo? O objetivo é exatamente patrulhar o seu trabalho, impedir que você realize o seu trabalho de denunciar, de levar a verdade à população, de fazer com que a população saiba o que está acontecendo aqui na cidade de Teresina e no estado do Piauí. Neste momento, o procurador regional eleitoral, ele determinou a todos os promotores eleitorais do estado, em todos os municípios, que ingressem com representações em face do governador do estado, o senhor Wellington Dias, por suspeita de ilícito eleitoral, de crime eleitoral, na nomeação, no período proibitivo da lei eleitoral, de diretores e assessores do departamento estadual de trânsito nos diversos municípios do estado. Em Teresina, isso não tem muito impacto, a fiscalização, a própria gestão pública, mas no interior existe uma situação de agravamento. Por quê? Porque o órgão ele se insere dentro do contexto da municipalidade e passa a influenciar diretamente no processo eleitoral. Ele impacta no resultado das eleições o cargo de diretor do DETRAN. Vou dar aqui um exemplo. No ano de 2008 foi eleito na cidade de Esperantina um elemento ligado ao governador Wellington do PT. Esse elemento ele ficava no portão do DETRAN nos sábados pela manhã no depósito do DETRAN liberando as motos que haviam sido apreendidas durante a semana. Veja o impacto disso dentro do processo eleitoral. Veja a gravidade disso dentro daquilo que se tem como política realizada por esses patrulheiros infames do PT dentro de um processo como esse que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, você não pode fazer a denúncia. Você não pode fazer a crítica. Porque, inclusive, as pessoas comuns de tanto eles utilizarem porque uma mentira repetida mil vezes termina se transformando em verdade de tanto eles utilizarem esse argumento as pessoas comuns terminam assimilando o discurso determinado por eles. Eles determinam a narrativa em função da criminalidade que eles representam. e querem transferir essa criminalidade para quem age com lisura para quem age com responsabilidade para quem age com respeito à sua profissão que é o meu caso. Eu sou jornalista desde 1988 profissionalmente falando. Antes eu já exercia funções jornalísticas como foca em jornais impressos na condição de estudante secundarista. quer dizer então que eu não tenho responsabilidade para entender então essa é uma denúncia grave e isso que acontece no Piauí hoje se parece demais com o que acontece no Rio de Janeiro. Restaria a partir de uma notícia crime ao Ministério Público Eleitoral identificar a partir de também mercer de uma investigação rigorosa quem são os elementos que fazem parte dessa patrulha chama-se patrulha ideológica são muitos que se autodenominam os soldados do deputado Fábio Abreu do deputado Fábio Novo os soldados do PT que na verdade são milicianos sem crachar tais e quais aqueles que no Rio de Janeiro tentam impedir o livre exercício da profissão de jornalista como guardiões ou guardiães da criminalidade deixa o seu gostei se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo é Tony Rodrigues além da notícia do sino do sino Tchau, tchau.